As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Palavras sobre outros tópicos Trecho Durante a salvação de Deus ao homem, que padrão mínimo ele dá às pessoas, independentemente de quão rebeldes sejam ou de quão profundamente corruptos sejam seus caracteres. Ou seja, em quais circunstâncias Deus abandona e elimina as pessoas? Qual é o padrão mínimo que você precisa alcançar para que Deus o conserve e não o elimine? Isso é algo sobre o qual todo o povo escolhido de Deus deve compreender claramente. Em primeiro lugar, não negar a Deus. Essa é a condição mais básica. Há um conteúdo prático no que significa não negar a Deus. Não é só admitir que há um bom velhinho no céu, ou que Deus se tornou carne, ou que o nome de Deus é Deus Todo-Poderoso. Isso não basta. Isso não satisfaz o padrão para crer em Deus. Pelo menos, você precisa reconhecer que Deus encarnado é o Deus prático. Você não pode duvidar ou julgar. Você precisa ser capaz de se submeter, mesmo que tenha noções. Esse é o padrão para crer em Deus. Apenas alcançando esse padrão, Deus o reconhecerá como uma pessoa que crê nele. Deus estabelece pelo menos três critérios mínimos para as pessoas. Primeiramente, elas devem reconhecê-lo, crer nele e segui-lo. Elas devem ser crentes sinceras em Deus, devem desempenhar seus deveres da melhor forma possível e não devem praticar o mal nem causar perturbações. Esse é o primeiro critério mínimo. Em segundo lugar, no percurso de seguir a Deus, elas devem, no mínimo, não abandonar seus deveres. Devem obedecer e submeter-se ao desempenhar seus deveres, alcançar resultados medianos e, pelo menos, labutar conforme um padrão aceitável. Esse é o segundo critério mínimo. Em terceiro lugar, sua humanidade precisa estar à altura do padrão. Elas devem ser consideradas pessoas boas ou, no mínimo, pessoas com consciência e razão. Elas deveriam ser capazes de conviver, pelo menos basicamente, com a maior parte do povo escolhido de Deus e não ser uma maçã podre. Pessoas como essas, no mínimo, não são pessoas ruins ou malignas. Esse é o terceiro critério mínimo. Se alguém não consegue aceitar a verdade e se recusa absolutamente a desempenhar um dever, então essa pessoa não é um crente verdadeiro em Deus. Isso significa que essa pessoa caiu abaixo do padrão mínimo e precisa ser eliminada. Todos aqueles com uma humanidade ruim que não conseguem aceitar nem um pouco da verdade, que causam perturbações e interrupções e não exercem um papel positivo na igreja, podem ser classificados como pessoas malignas. Alguém que não consegue se dar bem com a maioria das outras pessoas é uma maçã podre, uma pessoa maligna e, mais ainda, é alguém que caiu abaixo do padrão mínimo e deve ser eliminado. Essas pessoas malignas e esses anticristos podem até desempenhar deveres, mas só causam interrupções, perturbações, destruição e cometem o mal. Deus desejaria pessoas como essas? Elas estão fazendo seus deveres? Aos olhos de Deus, suas ações estão abaixo do critério mínimo. Elas são incapazes de desempenhar seus deveres e o dano que causam supera qualquer dever que desempenhem. Portanto, elas devem ser removidas da igreja. Esse não é o princípio pelo qual as pessoas são tratadas na casa de Deus? Alguém já foi alguma vez excluído por estar momentaneamente em um estado ruim, sentindo-se negativo e fraco? Alguém já foi impedido de cumprir seu dever porque, ocasionalmente, foi um pouco perfunctório e não o executou bem? Alguém já foi removido por alcançar resultados insatisfatórios em seu dever ou por revelar alguns pensamentos ou ideias negativos? Alguém já foi removido por ter uma estatura pequena e por surgirem nele dúvidas e noções sobre Deus? Então, qual é o princípio da casa de Deus para remover pessoas? Quem são as pessoas que são removidas e impedidas de desempenhar seus deveres? Aquelas cuja labuta causa mais mal do que bem e que consistentemente causam perturbações e interrupções. Esse tipo de pessoa não é digno de cumprir um dever. Isso não significa que alguém tem preconceitos contra elas, nem que elas são restringidas e removidas por maldade pessoal. Significa que elas não obtêm nenhum resultado em seu dever e que causam perturbações e interrupções. Elas são expulsas por ser verdadeiramente indignas de desempenhar um dever. Isso está completamente de acordo com as verdades-princípios. Todos os princípios pelos quais a casa de Deus lida com as pessoas e as trata são justos. A casa de Deus não tenta pegar as pessoas desprevenidas. Não faz tempestade em copo d'água. Nem cria grandes problemas por nada. Vocês precisam acreditar que a casa de Deus é regida pela verdade. Claro, algumas pessoas que foram removidas ainda podem ter esperança de salvação, se conseguirem aceitar a verdade e se arrependerem sinceramente diante de Deus. Mas aqueles descrentes e as pessoas malignas que não conseguem aceitar nem um pouco da verdade, que carecem de consciência e razão, serão eliminados para sempre após serem revelados. Essa é a justiça de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL